Volto a dizer, o Estado, Flávio Dino, já me rifou mesmo, não gosta de mim, não gosta de Chapadinha, e hoje ele é senador eleito, o Lula ganhando, ele vai ser ministro da justiça e nem sou eu que falo, todo mundo fala pela boca só. Ele é muito perseguidor, ele é muito vingativo, ele marca mesmo as pessoas, quem não lê na cartilha dele. Então um dos nossos maiores medos também é isso, é Flávio Dino virar ministro da justiça com o governo Lula e continuar perseguindo a gente como ele sempre perseguiu. Ele não gosta de mim desde 2014, quando eu não votei no candidato dele, que eu votei foi no candidato da Rosiana, que estava ajudando o município. No candidato dele não, nele mesmo, ele tinha votado em 2010. Então em 2014, a partir de lá ele marcou com a faixa vermelha, fez uma cruz mesmo e já tentei de tudo. E perdendo a eleição em 2016, ele mandou a polícia em 2017 lancar, dizendo que eu não tinha prestado conta dos convênios atrás de papel, que não encontrou nada, foi só para desmoralizar. Não tem nada contra mim, não tem uma conta rejeitada, não tem uma ação. Mas assim, é a perseguição. Imagine, imagine ele ministro da justiça. Eu estava olhando até um deputado Iglesias, que se elegeu agora também do lado dele, mas já declarou o voto por Bolsonaro com o mesmo pensamento, que o Flávio Dino eleito, o Lula eleito, o Flávio Dino vai ser ministro da justiça e vai perseguir todo mundo no Maranhão, que não leu na castilha dele. Então são dois motivos cruciais que a gente tomou essa decisão. Manter os convênios no município, manter o município nos trilhos com as emendas federais. Se o PT ganhar isso, qual o risco de ser tudo? Qual o risco? Não é 100% garantido que isso para tudo. E por outro lado, evitar a perseguição de Flávio Dino, em cima de todos que não leram na castilha dele. E aí, não sei, né, como é que esse homem se elegeu, bem eleito novamente, que é o maior perseguidor do povo, não só dos políticos, mas também das pessoas, das motos, né, que tomam as motos, questão dos IPVA, que não pagam, vai para leilão. Mas fazer o quê, né? Volto a dizer, estou fazendo a minha parte, espero que o povo entenda, né? Porque o Lula eleito, nós vamos perder muito, Chapadinha vai perder muito os convênios que a gente está em andamento, lutando até aqui, para conseguir, para garantir, para... O jornalismo independente de qualidade do Contraponto precisa de seu apoio. Se inscreva, curta, comente e compartilhe. Contraponto, o canal da liberdade.